Ó, estamos de volta, né? O meu chat aqui, eu vou ser pra você que tá vendo isso no YouTube Eu criei um monte de cracudo de vídeo de grafite Porque a gente faz a live aqui E a gente vê vários tipos de conteúdo E eu deixo os grafites mais pro final da live, né? Lá pras sete, seis e pouco da tarde E aí a galera, mano, ficou a live inteira Cadê os conteúdos de grafite? Eu quero grafite! Então, bom, toma aqui com mais um corte Obrigado a você que assiste no YouTube nossos vídeos Se inscreve no canal, deixa o like, seu comentário Hoje, vamos ver o conteúdo do Mano Poco, né? Um mano aí que a gente já chegou a ver os conteúdos dele aqui Na verdade, a gente viu um vídeo Gostei pra caramba do formato do vídeo dele E a gente tá trazendo de novo aí Lembrando, né? Deixar aquele like Vou mandar o link aí, ó Pra galera compartilhar, deixar o like, se inscrever E outra coisa O vídeo original tá na descrição aqui, mano Fortalece lá o cara lá pra ele continuar trazendo mais conteúdo Bora lá ver o grafite Vai, grafite! Vai, grafite! Mais um aí Ô, à noite, mano Caraca, rolezinho à noite Eu vou ser sério pra vocês aqui, mano Eu nunca pintei à noite, mano Nunca pintei à noite, mano Eu sempre pintei de dia, tá ligado? Eu acho a noite meio arriscado Muito mais arriscado do que de dia, né, mano? É foda Isso aqui também, avenida Mano, usar aqui mais uma vez Vamos lá Marcando presença aí É, eu prefiro de manhã ou de tarde, mano À noite, assim, é... É loucura, né, mano? A adrenalina é maior, mano Pode ser que sim, né, velho? Usar assim O que é isso? Pode crer Ah, ele tá dando um blur no cara É um blur no cara Isso aí, irmão? O que é isso aí? É verdade É que eu acho que quando chove O busão joga muita água, né, velho? Caraca, mano Mandar aqui Ah, eu acho que é por causa Que ele tava dando blur na cara do... A chuvinha começou de novo Do mano, né? Eu vou aproveitar aqui Eu vou aproveitar aqui E já fazer o mini merchan Dos nossos membros aqui No canal de grafite Que, pros membros aqui Já tá saindo aulas De como fazer grafite E eu vou ensinar também Como você pode dar blur No rosto da pessoa Sem precisar ser assim No vídeo inteiro, tá ligado? Como você dá blur Exatamente no rosto E traquear pelo Premiere Então, ó Vira membro aí Pra você ter acesso A esses conteúdos Principalmente você Que faz grafite Quer aprender a editar Como montar um canal do zero Entre outras coisas, mano Pô, meter o blur Na tela toda, tá ligado? Ele podia ter colocado Só no rosto da pessoa Dependendo do programa Que ele usa pra edição, né? Pra alegrar Aí, ó Venha ser um vandalinho Você também Aí, ó Vamos lá, vamos lá Vou pegar o outro cap Aqui, aqui é melhor Esse aqui Atividade, hein, chat? Ó lá Vai grafite Ó Os caras estão na Já estão traçando ali Quase não dá pra ver Ele vai preencher de outra cor Parou aí Domingo cedo é bom também, né, mano? De pintar O movimento é baixo Vamos lá Fazendo um pezinho Aumentou a letra Essa parede deve chupar Uma tinta, hein? Chapiscão 4h20 da manhã É um bom horário Ó o muro chapiscadaço, né, mano? Vai chupar uma tinta legal Esse semente aí Famoso Ó a sombrinha dele Com a GoPro na cabeça Nossa, a noite assim Deve ser uma adrenalina louca, né, mano? Até hoje Só fiz de madrugada Os mano que eu colo Conseguem esse horário Ah, só consegue esse horário É, eu pinto mais A tarde De manhã, mano Rapaz, essa fita aí De De Juntar a tinta Tudo em uma lata só É a melhor coisa Que eu já fiz, ó Pô, isso aí é verdade, né? Tem uns caps Que você compra Pra você pegar O restinho das tintas E ir jogando tudo Pra outra lata, mano Isso aí você acha fácil Nas casas de materiais E tem como você fazer também Com fat cap, né? Essa parada aí Porra Ah, esse aqui, ó Rapaz, essa lata aqui, ó Foi só de restinho, mano Da hora, né? Só de restinho Que eu juntei Na hora Então, o tubo de caneta Bic também dá Só que eu acho muito arriscado, tá ligado? Tem gente que já perdeu muita lata Fazendo isso daí Então vale a pena você comprar os caps Que é mais seguro Pra mim, tá ligado? Do que você fazer só com o bagulho de caneta Bic, né? Você corta a caneta Bic Encaixa ali E passa de uma tinta pra outra lata Mas eu acho mais arriscado, mano Mas vai de técnica de cada um também, né, Chate? Existem várias formas O outro verdão aqui que eu também juntei Cadê o tutorial? Vou fazer a camadinha? Isso aí, ó Aí, ó Ó o K Ô, o K dele é bonitinho, né, mano? Ele é outro tom de verde já, né? Um verde mais escuro Se eu rolei à noite Não dá pra visualizar muito bem, né, mano? Vai, gravite! Isso aqui já tá só o cuspe Ih, a latinha já tá acabando já Isso aqui tá com pouca pressão É mais assim mesmo, filho Ih, ó a polícia passando Ó a polícia passou Cês viram a viatura passando ali? Vê se a... Ó Ó a viatura passando lá, ó Tem que ir fazer logo, hein, irmão? Se a viatura para Ou dá a volta ali É foda, hein? Ó Caraca, já é a segunda vez É, que a gente protege no dorme Os caras vão continuar Mano, os caras tá lá na frente lá, hein? Nossa senhora do rolê Sempre abençoando Boiado, hein? Os caras tá lá na frente lá Uma família Uma gotinha Os caras na maior tranquilidade Continuando o trampo, tá? Aconteceu nada Eu metia o pé Não, continua ali Nossa senhora do rolê Eles acelerar Dá pra eles terminar tranquilos Só atravessar a rua e ir embora, mano Vira o nada O outro mano ali tá no preenchimento também Tomar enquadra à noite pintando É foda, hein, mano? Ele preenche, tá? Aquela, né? Caraca, ele jogou um blur de novo em tudo ali Não, cara, é porque Acho que a pressão da lata Que já tá pouca Mano, os caras tão pintando suavão, né? Suavão, ó Todo tempo, pô Ó, tá suavão O roxão É um violetão, mano Caraca, outro blur, mano É o blur por causa do irmão ali, mano Esse blur aí Tô achando que é esse cap que tá ruim mesmo Tentar outro Esse aqui tá entupido Os caras tão muito tranquilos pintando Mano, eu não sei de onde eles são, não, mano Eu não vou lembrar agora, não Mandando uma arte aí Mó paz Tudo nosso, nada deles Espírito Santo, chat Pô, eu gosto do Ká que ele faz Tem sotaque de São Paulo, não? Não sei, hein, mano Eu acho que é Espírito Santo mesmo Pô Agora a gotinha Ele não jogou a sombra ainda, né? Agora jogou Acho que ele não jogou na letra ainda a sombra Voltou a apertar, hein Ele começou a postar vídeo tem pouco tempo, tá ligado? Ele tem poucos vídeos no canal dele Sei lá, esse deve ser o sexto vídeo no canal dele Fica de olho aí, mano A criatura voltar Mas eu acho que não deve ter dado ruim Porque não tá no título do vídeo, né? E nada Essa é uma surpresa Esse vídeo aqui Eles tomaram um enquadro E não tá no título, né? Eles tomaram algum tipo de enquadro Ó, o mano lá já tá jogando a luz Já Pouco não vai fazer uma luz Já terminou, já Tá assinando tudo aí Pode ver esse blanco Não dá nem pra ver o trampo do irmão, né? Pode, pô Da hora Demais Manda Ah, ele vai fazer a Cracudo de grafite E o cracudo de luz Pô, mano Mas a luz deixa o trampo tão mais pá Tá ligado? Não, ele pediu pra colocar esse efeitinho aqui, ó Tá vendo aqui no canto aqui, ó? Acho que vocês não vão ver esse pá, hein Aqui, ó Ele pediu pra fazer isso aqui, ó Né? Porque os dois trampos tão juntos Falta dar um movimento ali, ó Dá uma hora a letrinha do outro irmão aí, né? Ele jogou a luzinha Ah, eu gosto quando tá com luz, hein, mano? Falta luz Mas aí é gosto também, né, mano? Gosto de cada um A luz faz a letra dar uma saltada legal Ó o comentário do desgraçado Tu é chegado num branco, né, Lodge? Isso aí, família Que isso, cara? Mais um Aí você me complica, irmão Aí é foda, mano Mano, o Zack quebrando tudo aí, ó Aí é foda, mano E aí? Pegou bem no muro, né, velho? Pô, vai gritar, filho Ficou legal Pô, muito bom, mano Pô, ficou da hora Zack Casou legal a cor Aquela fotinha, né? Ó, Itagaroano, tá? A chuvinha apertou, mano Ele não vai jogar luz, não, mano Já acabou, já Já tá fazendo a foto, já Ó lá Ó lá Padiuzinho Padiuzinho pra redes Já era Caraca, é o cargueiro que tá passando? É o caminhão Que porra é essa? Caraca, eu tô vendo o caminhão, mano Parece um cargueiro, mano Pior que esse chegado num branco É ruim em todos os sentidos Meu chat não me respeita mais, mano Tá foda, mano Acabou o respeito Lode, se os porcos botam a cara Tu sai correndo pra dentro das residências mesmo Fica imaginando Ter que meter a fuga Mano, mas nem sempre precisa, mano Você desenrola, tá ligado? Você tem que correr Se você tá vendo o cara vindo de longe, né? Não adianta você correr o cara Com o carro do seu lado, tá ligado? Pelo amor de Deus, né, chat? Você não vai correr de uma pessoa Imagina só, a polícia tá na avenida Onde você vai correr aqui, mano? Tá ligado? Não é desenrolar, mano Nas ideias, tá ligado? Já era, tá ligado? Os caras vão parar Senão você vai tomar Vai correr pra dentro da cara de alguém Que você vai tomar uns tapas mesmo, mano É aí que é foda, né? Caraca, agora quando você vê aqui Tipo, pô, os caras tão vindo aí Dá pra correr, né? Enquanto você tá dentro de um bagulho assim e tal Esse muro aí Quero ver você pular aí Pra dentro desse muro aí, mano É só tinta na parede, mano Correr pra tomar dois tiros de aviso Nas costas, mano É mais fácil trocar ideia, mano E eles nem fizeram a portinha de aça aqui, ó É uma portinha de aça aqui E a chuva Chegou chegando, galera Vamos parar por aqui Porque a câmera já deve estar molhada Lodi, mas e quando vem gente Que não é polícia na maldade? Mas nunca vem, mano Eu nunca vi, tá ligado? Alguém falar que tipo Porra, o maluco Veio falar bosta e não sei o que E sair na mão com ele Eu? Eu, Lodi, nunca precisei Coloca aí nos comentários Se você já teve relato assim Você acha que a galera vai falar? Mano, você tá com uma lata na mão Pô, aí, ó Vídeozinho top, mano Vídeozinho top do... Opa, peraí Que tá adiantando demais Vídeozinho top aí do Poco, mano Deixa o like lá, ó Link aí pra vocês Ó, fortalece lá no like Deixa o comentário também Pra fortalecer o irmão Lembrando, tá? Lembrando, hein Vem pras lives Confere o nosso conteúdo aqui Deixe seu comentário aí O que você achou E responde o chat, tá? O que vocês fazem Se vocês correm pra dentro Da casa dos outros Se você já saiu na mão Com alguém na rua Coloca aí, mano Vamos pro próximo chat Bora Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau